As chuvas intensas têm gerado muitos problemas para moradores de Vilena. Aqui na Avenida Paraná, neste local, logo no final, um terreno baldio da prefeitura tem gerado transtornos a moradores aqui deste condomínio. Quatro famílias tiveram muitos prejuízos com a chuva da noite de ontem. Vamos conversar aqui com algumas moradoras. Dá para ver aqui do lado de fora os prejuízos que eles tiveram na noite de ontem. E agora a gente vai conversar aqui com algumas moradoras que passaram por essa situação difícil de alagamento, parece que houve aqui um... Foram quase 30 centímetros de altura ali nas paredes, é isso? Foi isso mesmo, verdade. Está tudo ali a marca para todo mundo, quem quiser ver. Como é que foi a correria? Nossa, alvoroço. Todo mundo quase entrou em depressão, quase dormindo em cima da cama. Muitos prejuízos? Bastante. Principalmente alimentos, né? O vizinho aqui da frente perdeu colchão, celular, TV, videogame. Comida mesmo, muita coisa. E a prefeitura já esteve por aqui? Já vieram, disse que ia mexer aqui, mas até agora nada. E o susto foi grande? Ah, foi, porque a gente acordou já tudo alagado, né? E foi um pânico, a madrugada toda na correria, para lá e para cá, né? Tentando salvar alguma coisa, mas quando acordamos já estava tudo debaixo d'água, né? Perdemos muitas coisas. As compras mesmo do começo do mês foi tudo embora. Fica difícil assim, né? Fica complicado, né? Porque a patroa trabalhou na parte da manhã, né? Quando foi à noite deu a chuva e provavelmente a gente acha que é o problema da prefeitura, né? Porque antes não tinha. Tem morador aqui que morou quatro anos e nunca teve problema, né? Aí só foram mexer ali no terreno e deu esses danos, né? Ah, então essa foi a primeira vez que aconteceu essa enchente aqui? Foi a primeira vez. Porque a lago aqui foi a primeira vez. E a senhora espera providência agora da prefeitura? Providência agora, que nós estamos querendo que altera com nós, aí ajuda nós, né? Vamos esperar isso para eles. Ficou de vir hoje, né? Mas não estão esperando. E a próxima chuva já preocupa? Já, muito. Eu estou com a minha cabeça, já nem consigo dormir. Então é isso aí, nós temos que... Alguém chegou a dizer o que pode ser feito aqui nesse terreno na frente? Porque a gente percebe aqui pela frente, né, João? Vamos mostrar novamente aqui. O barro, o intenso. Olha a altura do barro aqui. Então parece, não dá para ver na televisão, mas existe um declive bem grande da Avenida Paraná para cá, né? E eu acho que esse declive é que faz com que a água ganhe velocidade e entre direto aqui no condomínio. Então parece uma pista de água, né? Uma pista livre aqui. Isso aqui assusta um pouco, né? Com certeza. Muito. Nossa Senhora. Aqui, largou aqui, já largou duas vezes. Uma primeira vez, foi tendo a primeira calçadinha só, deu a parada. Aí, agora foi de recheio. E agora, nós espera que dá previdência para nós, né? Chegamos até a gravar uns vídeos aí, mostrando os momentos de dificuldade, né? Gravemos sim, com certeza. Está ali no meu celular. Está tudo guardado ali. Para dar prova para todo mundo. E os prejuízos para recuperar agora? É, tem que trabalhar um pouquinho para conseguir tudo de volta, né? Graças a Deus não foi muita coisa, mas a gente não tem tantas condições assim para recuperar as coisas tão rápido, né? Para quem é trabalhador e vive lutando, né? A gente consegue. Difícil, mas a gente vai conseguir de volta. E a gente só quer que arrume isso aqui, porque está difícil. Eu mesmo não estou dormindo nada, porque já pode até ver o olho como é que está, né? Porque eu acordei quatro horas da manhã e até agora acordada, porque eu não consigo dormir, com medo de chover de volta e acontecer a mesma coisa, de novo. Querem fazer um apelo para a Secretaria de Obras, o prefeito da cidade, para que venham tomar providência nesse sentido? Com certeza. Nós estamos esperando o apoio do prefeito aqui, que nós voltamos para ele, né? Que ele dá as providências para nós. É isso aí. Nós estamos esperando. Eu espero que essas semanas remexe com essas coisas aí, como mais rápido possível. Que resolvância da próxima chuva, né? Em mês de fevereiro é o mês que mais chove. Nós estamos querendo agora, pessoalmente, aqui, para todo mundo aqui. Meu marido falou assim para mim, ó, meu irmão, ó, meu amor, a gente vai ter que fazer umas coisas aí, porque senão aqui não vai ficar sem nada. A gente não tem nada. Trabalha para se ralar, para ter as coisas e depois dar o prejuízo para nós. E ninguém vai vir ajudar nós, né? Se não dá para se virar, ninguém vai ajudar. É isso aí. Não é uma situação fácil, não. Está aí a Secretaria de Obras, tomar providência nesse sentido aqui, porque realmente as pessoas estão sofrendo e tiveram muitos prejuízos. Paulo Mendes, para o jornalismo da TV Alamanda. A Secretaria de Obras A Secretaria de Obras A Secretaria de Obras